Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, quer dizer, não é engraçado, mas eu acho que a brincadeira se justifica, porque é isso mesmo, é um ambiente em que o instrumento do impeachment, que já foi visto como algo assim, e é visto em várias partes do mundo como algo assim, é o último recurso, aqui parece, aqui está sendo adotado como um atalho. Você vê, com o presidente Jair Bolsonaro, eu já perdi a conta dos pedidos de impeachment que estão lá na gaveta do Rodrigo Maia, na Câmara. Sei lá, já se fala em 50, não sei, essa contabilidade aí já se perdeu. Agora o que a gente tem mais em tela, desculpa, no transcurso são os impeachments que estão em andamento, dos governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Ontem o Wilson Witzel teve uma votação unânime a favor do impeachment, a favor do prosseguimento do processo em comissão unânime. Simplesmente, não sei quanto, que eu já esqueci, 25, 24 votos, a zero, tá? 24. Agora, semana, 24, né? 24 a zero. Foi mais que o Flamengo, uma olhada. Semana, eu tenho vergonha, mas eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com o Flamengo, tá? Vamos passar por essa, porque é ignorante. Não, deixa quieto. Eu sei que foi uma coisa gravíssima e tal, mas não entendi o que foi. Deixa quieto. Aí, o Wilson Witzel, semana que vem, ele vai ser submetido, esse mesmo pedido vai ser submetido ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ora, a julgar pela votação unânime em comissão, evidentemente, o indicativo é que esse pedido passa pelo plenário e aí vai ser examinado por aí de novo, é um colegiado, né? Formado por deputados, cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça. Em Santa Catarina, vamos tratar ainda do Rio. Ontem também, pela quinta vez, o prefeito Marcelo Crivella escapou, escapou por um tris de um processo de impeachment. Qual a diferença entre Witzel e Crivella? É que Witzel não tem nenhum diálogo com a Assembleia Legislativa, tinha uma relação muito ruim e Crivella tem ali uma relação muito mais aproximada, não vamos discutir o Merck e a natureza dessa relação, às vezes é política, às vezes não é só política, política, mas ele é muito mais arrumado na Câmara Municipal, por isso que ele consegue escapar e o Wilson Witzel não consegue. Isso tem muito mais a ver do que propriamente o mérito, o exame do mérito das acusações. No caso de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés já está sofrendo o processo, já está em curso, a Assembleia já aprovou, no caso então ele, a vice e quem está no comando do Estado é o presidente da Assembleia Legislativa, um deputado que já foi denunciado 12 vezes pelo Ministério Público pelas mais variadas acusações. Então, se vê que não é só o Rio de Janeiro que tem essa situação, né? Bom, isso por quê? A gente pode olhar isso como uma banalização do recurso do impeachment ou como uma consequência das leis que ao longo do tempo e dos mais variados governos, as leis foram ficando mais rigorosas, ao mesmo tempo em que a sociedade também se tornou muito menos tolerante ao cometimento de ilícitos e ilícitos. Já isso tudo é uma conjugação de fatores, nos traz a essa situação peculiar que eu só espero que não resulte na desqualificação, desvalorização desse instrumento que é a possibilidade de se interromper o mandato de um governante quando ele não se comporta de acordo com o que a lei exige. Agora, Dora, o próprio Witzel foi eleito nessa onda que se fortalece, como você disse, de uma tolerância muito menor com relação aos ilícitos, a prática de ilícitos. Falando especificamente sobre Witzel e aí pegando esse lado político do que está acontecendo, o Witzel mudou a vida dele em função da política, ele abandonou a carreira de juiz federal, conseguiu se eleger governador, muito embora muita gente duvidasse que ele teria capacidade, apoio para conseguir se eleger dessa forma, conseguiu. Segundo a Polícia Federal, continuou incorrendo em crime da mesma forma que os outros governadores faziam, quer dizer, a vida do Witzel se transformou em função da política e agora o que vai ser dele? A possibilidade de ele ser preso, de de fato esse processo de impeachment andar e ele cair. O que vai acontecer com o Witzel? E a partir do que acontecer com ele, Dora, a ala bolsonarista, e a gente volta para isso, será que ganha alguma força? Será que ele pode virar o personagem que vai indicar, olha, compra a briga com o Bolsonaro para você ver o que acontece? Será que ele pode, isso pode ser emblemático nesse sentido? Acho que não, porque os casos e as circunstâncias são diferentes. No caso do Witzel a gente pode fazer uma leitura sobre isso, mas isso não explica tudo. A divergência dele com o presidente Jair Bolsonaro não explica tudo. Até, como você falou, o Witzel mudou a vida dele, abandonou a carreira de magistrado. Agora, o que a gente está vendo na história que está, nesse processo que está surgindo, é que o Witzel foi cooptado pelo esquemão de corrupa vigente ainda como candidato. Esse esquema ofereceu garantias até de sustento se ele não fosse eleito. Quer dizer, é um negócio completo, essa eu nunca tinha visto. Eu tinha visto os caras chegam lá e entram no esquema, com o mando. Não, ele já como candidato, o esquema que estava ali meio baqueado, com todas as investigações que levaram à prisão do Pesão e do Sérgio Cabral, o esquema estava ali meio tonto. E foi no Witzel e cooptou. Foi isso que aconteceu. Então, o que vai ser do Witzel? Nada, né? Coisa nenhuma, porque voltar a ser juiz ele não pode ser. Talvez, é bom, seja preso, fique lá na cadeia, mas se não ficar, não sei, talvez seja advogado, não tenho ideia. Mas eu acho que é um pouco precipitado a gente pegar um caso do Witzel, que tem essa peculiaridade de ter sido eleito nessa onda da nova política, coisa que também foi esse Carlos Moisés, de Santa Catarina, que era uma pessoa que ninguém conhecia e foi eleito nessa onda. Embora o problema dele não seja corrupta, é responsabilidade fiscal por ele ter dado aumento a procuradores, aumento de salário a procuradores. Então, acho que não dá para a gente fazer, tem um pouco a ver, mas não dá para a gente achar. Olha, todo mundo que for criar confusão com Bolsonaro está arriscado a se envolver com a lei. Primeiro que o presidente Bolsonaro também tem rolo com a justiça, que não, sabe, não torna ele, assim, uma pessoa que seja impermeável a esse tipo de problema. E outra, a pessoa não vai ter problema da justiça, sabe como é que faz, Carly Barão, para não ter problema com o Fulisse e com a justiça? É fácil, né? Anda direito, caramba. É igual não tomar multa, né, indústria da multa. Como é que faz para não tomar multa? É só andar dentro da lei, né? É, andar dentro da lei é problema nenhum, tá? A gente sabe muito bem que o ideal para uma democracia é aquele governante que for eleito, sega, faça um bom mandato, chegue até o final dele, digamos assim, com louros. Que maravilha de deputado, que sensacional esse governador, esse prefeito, esse vereador, meu Deus do céu, foi um exemplo. A gente sabe que não é assim que funciona. Essa fórmula do impeachment, né, que muitas vezes é usada, inclusive, quando a popularidade do governante está lá embaixo. A gente sabe que governantes que têm boa popularidade, muitas vezes podem até fazer algumas coisas que não estão muito certas ali, mas eles vão chegar no final. A gente sabe muito bem disso. Esse instrumento de você, por exemplo, votar em um candidato, se aquele candidato não fizer o que prometeu durante a campanha, você, eleitor, teria a possibilidade de tirá-lo do cargo. Eu coloquei você aí. Não fez aquilo que você prometeu? Um abraço. Sai daí que eu vou escolher outro. É claro que isso é uma utopia nesse momento, Dora. Mas seria o modelo, digamos assim, mais perto do ideal? Você está falando do recall, né? É, mas aí eu acho também complicado, porque aí se demandaria uma nova eleição. Não é assim, né? Você tem que ter, por exemplo, o que se configura essa rejeição, esse para pegar um termo e um dado do parlamentarismo, esse voto de desconfiança do eleitor? Como é que ele se dá, se materializa? Só pode ser uma nova eleição, né? Sai daí. Eu, particularmente, acho que as coisas ficam mais bacanas no parlamentarismo, em que você pode dar um voto de desconfiança ao governante, o parlamento pode dar um voto de desconfiança, sem que isso signifique uma mudança de governo traumática, né? Mas é assim, essa outra história, o Brasil já rejeitou várias vezes o parlamentarismo. Então, eu acho que esse recall, ele aparentemente pode até ser bom, mas o que ele seria diferente de um impeachment na prática? Uma vez que você tem que ter nova eleição, uma vez que você tem que ter todo um processo para que se configure, que se efetive o afastamento, né? Então, eu acho que esse recall que a gente tem hoje, que é de quatro em quatro anos, ele precisa ser... É aquela velha história, né? Vamos prestar atenção e tal. É uma conjugação, não é questão de responsabilizar só o eleitor. Acho que com esse recurso do impeachment que vai sendo adotado cada vez mais e criando problemas para governadores também, os governantes ficam mais espertos, né? Eu acho que tendem a ficar mais espertos, embora o desmonte, o que a gente está vendo, gente, é um desmonte por vários fatores e de várias maneiras, de uma maneira de fazer política, que é uma coisa que vem da república velha, com nova república, agora tem coisas que permaneceram e que estão sendo devagar, desconstruídas. Isso não se dá sem trauma nem do dia para a noite, né? Eu acho que é isso que está acontecendo e a gente fica um pouco assustado, porque quando que a gente viu essa situação, né, de governadores toda hora, presidente da república tendo de se explicar, tendo de tomar cuidado para não cometer crime de responsabilidade, ora, isso não nasceu do nada. Isso nasceu de um processo, não é, eu acho, de desconstrução de uma maneira que era consolidada, que se fazia política e era vista assim como a única maneira possível. A gente está vendo que não era. Odora, só para a gente não deixar de registrar, já que estamos falando aqui das ondas de impeachment ao redor aqui do Brasil, Porto Alegre tem o prefeito Nelson Marquesa Júnior, que também tem um processo de impeachment lá, a suspeita é de que houve fundo, usou o fundo da saúde para fazer publicidade da prefeitura, é um processo que a justiça já suspendeu mais de uma vez, mas está rolando já às vésperas da eleição deste ano, ele que é candidato à reeleição em Porto Alegre também, né? Não, pois é, você vê que o exercício da política, é isso que eu chamo do povo governante, fica mais esperto. O exercício da política já não se dá impunemente, é preciso ter aí uns certos cuidados. cuidados, você tem um lado, eu não sei se tem lado ruim não, esse negócio do impeachment, o ruim só que eu acho é o risco da gente banalizar, daqui a pouco tem gente já falando contra, sabe? Um pouco o que aconteceu com a Lava Jato, as pessoas apoiam, 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 daqui a pouco acham que há exagero e começam a derrubar aquilo que tem bons efeitos, sabe? Eu acho que isso é um pouco um cuidado, a gente tem que usar as coisas e examinar as coisas com a velha e boa ponderação. Dora Câmara volta na próxima semana conversando com a gente, bom fim de semana, até lá, Dora. Tchau, até quarta-feira. Beijo, Dora.